Falar de Castelvânia, Castlevânia... Cach... Vênia? Castelvânia. Não, cachorro. Castlevânia. O que importa é que a terceira temporada tá vindo sim, e a gente já tem uma ideia do que pode ser, viu? Teorias. E aí, meu povo, começando aqui hoje pra falar de Castelvânia, porque a gente tem que falar desse anime, jogo, é tudo misturado, e tem terceira temporada vindo aí. É misturado, meio misturado. Na verdade, a gente tá falando aqui da animação original da Netflix, que tá trazendo esses personagens tão amados dessa série que é um clássico pra uma adaptação que é meio cinematográfica, meio... não sei... É cinematográfica, é porque a gente tem essa mania de tirar animação de cinema, mas na verdade é a mesma coisa. Bom, a primeira temporada dessa animação era toda baseada no Castelvânia 3, Drácula's Curse, mas nessa aqui... Vale, que eu tô a única pessoa que disse isso aqui, né? É, nada. Vai, tem um death, vai, vai. Mas, agora, a segunda temporada entrou um pouquinho aí em Curse of Darkness, e a nossa teoria, que vai continuar cada vez mais Curse of Darkness. É uma coisa meio estranha, né, isso aí, na verdade? É isso, na verdade. Como eu disse, Drácula's Curse é o melhor do mundo dos Castelvânia... Castelvânia... Ele não sabe falar essa... Castelvânia, Castlevânia, Cast... Fala Castelvânia. Castlevânia. Tu vai falar Castlevânia? Não. O jogo do Playstation 2 foi, tipo, muito criticado e não é bom mesmo. Super mal recebido. É, mas aí eu acho que tem uma coisa que pode realmente se salvar, né, que é a história. E, na verdade, isso foi claramente pra fazer a cronologia funcionar. Castelvânia... Castelvânia é uma série muito louca, assim, em termos de cronologia. E se você não for muito atrás de descobrir o que é que tá acontecendo ali, você não sabe aonde é que tá qual dos jogos em termos de história. Família Belmonte se reproduz demais. Família Belmonte, coelhos... Coelhos do videogame, é isso que tá acontecendo aqui. E aí, aquela coisa, né, a Netflix tinha que fazer isso funcionar cronologicamente e resolveram aproveitar a história, que é uma coisa que eu achei ousado, mas que funcionou bem demais. Porque, na verdade, nos jogos Curse of Darkness, se passa mais ou menos na mesma época do Dracula's Curse. É, dois anos depois, por aí, muito pertinho. Então, basicamente, os personagens podem realmente se misturar. Tanto que o próprio Travel aparece em Curse of Darkness. Ele é o Belmonte daquela época. E aí, assim, eles continuaram fazendo referências aos jogos, mas como essa adaptação aconteceu na primeira temporada e acontece nessa também, eles meio que não fazem tantas referências aos inimigos, por exemplo, dos jogos. Eles deixam assim, existem monstros, bababá, aquele ali pode ser parecido com um do jogo, mas não é aquela coisa. Os inimigos dos jogos vão ser o que eles vão enfrentar e tal, tal, tal. Parece um ou outro, mas não é focado nisso. Acho que eles focam mais nos personagens e no vilão principal, que é o Drácula, né? Acho que realmente, em termos de inimigo, o que chama mais atenção é justamente o primeiro chefe lá de Symphony of the Night, mas que são inimigos que já apareceram antes do próprio Symphony of the Night, né? Mas tem aquela carinha de clássico, né? Como eu tava falando, acho que os personagens principais que têm mais personalidade é o que eles querem trabalhar e é o que eles estão fazendo desde a primeira temporada. Sim, em termos de personagens centrais, a gente tem aqui o Hector e o Isaac, né? Que são os protagonistas, né? O vilão e o Mocio de Curse of Darkness, que agora estão aparecendo aqui com tudo. Eles misturaram as histórias dos dois jogos, porque, na verdade, Curse of Darkness não tem o Drácula como vilão. E isso é um ponto positivo pra eles, porque eles podem usar o Drácula e podem usar os outros vilões como coadjuvantes e etc, né? E que acaba sendo meio que uma transição mais natural, né? Do que eles fecharem a história que é de um jogo, pararem e depois começarem no próximo que eles querem trabalhar. Eles estão querendo fazer uma coisa que é uma história e que continua. E realmente, quando a história continua, coisas vão se misturar. Personagens vão se misturar, vilões vão se misturar. É normal. E Castlevania é isso, né? Na verdade, porque sempre é o Drácula tentando voltar e os Belmond tentando impedir que ele destrua o universo, o mundo, sei lá, o planeta. Preocupada. Exato. Se eles fizerem isso, continuarem nessa linha, cronologicamente, aproveitando os personagens, o próprio Alucard. O Alucard, realmente, a história dele iniciou na primeira temporada, teve o arco dele e ele meio que encerrou agora. Só que o Alucard pode viver quanto tempo for, né? Ele é um vampiro, então... E ele tem que estar em todos os momentos possíveis. Eu acho que não. Aquela assim, ó... Enfia ele em tudo. Eu gosto muito do Alucard, eu acho que ele realmente tem que estar em tudo. É um visual muito icônico, é um personagem muito popular e é um personagem que nem muito ainda a oferecer, que não foi tão bem utilizado quanto poderia, apesar de já ter sido bem utilizado. Eles estão aproveitando bem essa questão de misturar as histórias porque eles fizeram certinho. Pegaram a história do terceiro jogo, botaram o Alucard, que foi o primeiro jogo que o Alucard apareceu, fizeram a história dele e ele pode ficar ali guardado ou sumir por um tempo e depois reaparecer. Exatamente. Porque, na verdade, em Curse of Darkness, se eles forem trabalhar agora mais na terceira temporada esse outro jogo... Ele não aparece, né? É, ele não aparece, o Travel aparece como coadjuvante e eu acho que é legal pegar e transformar um personagem que começou como coadjuvante, que no caso é o Hector, né? E transformar ele no protagonista na próxima temporada. Exatamente. A única pista que a gente tem sobre a terceira temporada é justamente que o dublador do Travel tá falando que tá fazendo as vozes pra nova temporada e tudo mais. Mas, isso não quer dizer que ele vá necessariamente ser protagonista. Na verdade, provavelmente não vai. É sempre bom lembrar que essas pistas que a gente encontra por aí, elas querem dizer muitas coisas que nem sempre é o que a gente espera ou imagina, né? Pode ser que seja flashback, pode ser que ele faça um papel super pequenininho, pode ser qualquer coisa. E assim, no jogo, a história do Isaac e do Hector ficaram parecidas com a do desenho que eles trabalham pro Drácula, mas só que eles deram uma modificação ali, outra aqui, mudaram bastante o visual do Isaac. Bastante, bastante. Mudaram a história dele e tudo mais, mas basicamente é a mesma coisa. Eles começam trabalhando pro Drácula e trilham outros caminhos que aí podem seguir a história daquele cara, mesmo sem precisar se apegar ao que aconteceu na primeira e segunda temporada. A terceira, o que eu acho é que essa terceira temporada vai ser o início de uma nova história com vestígios do que passou. Também tem personagens originais na série, né? Óbvio que a gente vai falar da galera que aparece no jogo porque é como a gente começou a aproveitar a história antes. Mas desses, assim, de outros lugares, a única que realmente aparece nos games é a Carmilla, né? É, das vampiras, né? É, Carmilla, que é aquela fiel serva do Drácula e tudo mais. É, e tipo, é legal isso também que é tipo o Alucard que a gente falou. Ela pode ser aproveitada, pode fazer uma história, sei lá, do Castlevania, que é o com Rista Belmont, pode botar e ela tá viva porque ela é uma vampira, então continua a ligação com a história. Eu acho que é isso que eles vão fazer, aproveitar os vampiros pra continuar, ligar essas histórias e poder passar, sei lá, quantas temporadas eles vão conseguir manter, né? Aliás, a Carmilla em si, ela é um ótimo exemplo disso aí, né? Porque no próprio jogo ela aparece em vários momentos diferentes, com visuais diferentes e basicamente a única coisa que se mantém, assim, é meio que o modus operandi dela, né? De seduzir e tudo mais, um esquema meio súcubus. Eu acho engraçado essa questão da história e dos personagens que eles acabam criando, que apesar de eles tentarem seguir a cronologia, criando coisas novas, colocando personagens novos, tem personagens que não aparecem. Por exemplo, o terceiro jogo, ele é focado no Belmont, no Travel, que é o, acho que o mais famoso Belmont, pelo menos até o Rista aparecer, que... Exato, é o que eu ia dizer, não é o mais famoso não. Eu prefiro o Travel. Mas o Travel foi o primeiro que teve ajuda, né? Ele foi o primeiro que não, você não controlava só um personagem. Aí tinha a Saifa, que também tá no anime, tinha o Alucard pra controlar e tinha o Grant, que era um pirata. E eu pensei que ele ia aparecer, ah, na segunda temporada ele deve aparecer. Sumiram com o personagem, não entendi. Cara, eu acho que eles podem aproveitar esses personagens em outros momentos. Na própria terceira temporada, mesmo que não seja junto com o Travel, né? Acho que não precisa ser, e também, quando você coloca personagem demais em uma série que tem tão poucos capítulos... Mas isso é bom, né? É complicado, né? Série com muitos capítulos, às vezes, enrola demais e a história se perde. Sim, e muitas vezes a qualidade também acaba sendo negociada aí no meio, e nessa série aqui, qualidade é uma coisa que não se perde. Então, assim, sem dar muitos spoilers, eu acho que essa segunda temporada atendeu as expectativas. Demais! Teve gente que achou, não sei se se empolgou mais com a primeira, achou que caiu um pouco, eu não achei. Eu achei que ficou no mesmo nível da primeira. Teve gente até que achou, inclusive, a segunda melhor do que a primeira. É, pois é. Então, eu acho que tá pau a pau as duas, não tem muita diferença de qualidade. E eu acho que eles vão realmente seguir pra um novo rumo, tipo, ah, a história do Travel foi essa, agora esse pessoal que tava perto dele, vamos trabalhar mais esse pessoal. A terceira temporada realmente deve seguir aí, Curse of Darkness, eles devem focar nisso com aquela mesma coisa que a gente já falou. Talvez misturando personagens de um outro jogo, talvez colocando ali um pontinho da história do que seria a quarta temporada. Eu não sei nem se... Tudo pode acontecer. Será? Não vou nem perguntar pra ti qual é que tu quer que apareça, porque é óbvio que é o Richter, né? Então, não tem como. Eu tô aqui pra ver Symphony of the Night. Qualquer outra coisa, eu vou só participar. Caraca, quando o Alucard virar o protagonista. Ah, meu Deus. Deve ser essa a intenção dele, deve ser essa. Pra chegar num ponto que ele consegue colocar o Alucard como protagonista. Mas veja bem, olha que loucura, olha que loucura. Você começa a fazer a série, faz a primeira temporada, faz a segunda temporada, faz quantas temporadas até chegar onde você quer? Se a ideia deles for realmente fazer o Alucard o protagonista, galera, vou dizer uma coisa, parem de lesar e ir nesse caminho. Porque isso tem que acontecer logo. É, eu acho que eles vão pular, eu acho. São muitos anos pra chegar até o Symphony of the Night, porque tem que passar por tantos Belmont ainda. Não, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que em algum momento eles vão parar e aí depois voltar pra uma nova temporada com a coisa de, ah, nossa família já passou por isso, isso e isso e tal. Inimigos como fulano. E é isso aí. E é tipo assim, galera, é o seguinte, agora é Alucard. Até porque a audiência não vai se manter eternamente esperando esse tipo de coisa acontecer, né? Mas antes do Richter, tem que ter quem? Simon Belmont. Simon Belmont tem que aparecer. Se não aparecer, pelo menos é uma referência. Gente, Simon Belmont vai aparecer. Eu acho que ninguém tem que se preocupar com isso. Também é um dos personagens mais icônicos. São os três, né? Travel, Simon e o Richter. É a trindade Belmont. Vai rolar, com certeza vai rolar. Talvez seja inclusive esse tipo de timeskip que eles vão fazer. Sai do Travel Belmont, depois vai pro Simon Belmont e depois chega no Richter Belmont. Que os três tem mesmo que aparecer. Tem que ter um timeskip aí, é impossível ficar mantendo eternamente. E como extra, eu ainda quero uma cena flashback da Sônia Belmont, que é a única mulher que nunca dão destaque pra ela. Que também pode ser melhor aproveitada, pra dizer o mínimo. E chora, né? E vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês assistiram essas duas temporadas? Se não assistiram, tá bem facinho. Tá na Netflix aí, só pegar e maratonar, porque no instante acaba. São pequenas. Maravilhoso. Uma das coisas de maior qualidade que tem na Netflix. Real, real oficial. Então diz aí o que vocês acharam dessas temporadas, o que vocês acham da terceira. Se a gente tá certo, se a gente tá errado, se o Drácula volta, se o Drácula fica. Onde é que vai acontecer tudo isso? E como é que a gente vai chegar no que interessa, que é Castlevania, Symphony of the Night. Não sei que vocês também pensam isso. Eu tenho certeza.